E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Missins, hein? Dessa vez vamos fazer uma compra aqui, opa! Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos... Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Compra com nós mesmo, hein? Esse site é de pesquisa, né? Você vai juntando pontos até dar o valor do vale-compras, né? Então vamos entrar aqui no valor de prêmios, né? Eu sou rica! Então pessoal, eu tô com 5.403 sims, né? Vamos ver o que eu posso estar pegando com esse valor. Beleza? E eu já dei uma olhada aqui legal e eu quero aqui nas Casas Bahia que eu vou pegar um vale-compras de 50 reais, né? Porra! Tudo isso! Vamos lá pegar o vale-compras para comprar um jogo, né? Playstation, amigão! Bora! Converte! Cartão presente nas Casas Bahia virtual, 50 reais! Beleza? As Casas Bahia tem diversas opções de produtos, beleza? Vamos converter! Não será possível estornar a opção desejada. Continue? É claro! Vamos continuar aqui, né? Convertido! Com sucesso! Bem-vindo! Então pessoal, vamos ver agora já chegou o nosso vale-compras, né? Vamos continuar aqui. Vamos continuar nossas compras agora, né? Vamos pegar um jogo bacana aqui, tá? Casas Bahia, beleza? Notificações! Vem aqui embaixo! Vamos pegar o nosso vale-compras, né? 50 pilas! Já dá para comprar alguma coisa, né? Casas Bahia, ok? Agora vamos lá! Vamos lá aqui nas Casas Bahia! O jogo que eu vou pegar é o Cyberpunk 2077, né? Que merda, hein? Já está 58,99! Está de brincadeira, viu? Beleza! Vamos lá! Vamos adicionar o carrinho! Comprar! Agora vai, hein? Cadê o Q69? Tá bom! Tá bom! Não precisa chutar muito, não! Continuar a compra! Ok! Certo! Casa da sogra! Vou entregar lá, né? Que? Vou me ver a sogra! É... Ir para o pagamento! Ok! Cadê? Cartão presente! Isso mesmo! Cartão presente! Vale compra! É! Quanto eu gostaria de usar! Vou clicar abaixo! Utilizar! Opa! Agora sim! Agora abaixou para pagar! O negócio é meio enrolado aqui, hein? Você é louco! Vamos usar o cartão! Ok! Concluí a compra! Eu não entendi o que ele falou! Obrigado por comprar nas Casas Bahia, ok? Seu número do pedido! É isso aí, pessoal! Foi feita a compra nas Casas Bahia! Agora é só guardar o produto, olha aqui, hein? Beleza? Com desconto da Missins, né? 50 reais o vale compra da Missins! E o custo saiu para mim por 19,90, né? 19 e uns quebradinhos, beleza? É isso aí, pessoal! Já avisei que vai dar merda isso! É isso aí, pessoal! Muito simples! Fazer a compra com o vale compras, né? Que eu ganhei na Missins! É difícil fazer a compra com o vale compras, hein? Nas Casas Bahia! Mas é isso aí, mas fazer o quê? Só esperar o produto chegar, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha! Compartilha e inscreva no canal! Renan Zaran! Fui! Este é o tal do Mula!